Me broquia aí vida Me broquia do teu lado aí Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assim ser o seu estado Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse pavorzão aí Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Sardade de você me dói, me dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assim ser o seu estado Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse pavorzão aí Me broquia vida Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me broquia vida Me broquia vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Da saudade de você me dói, me dói Volta pra ele, preta Pra sentir a sua falta Sucesso, Thiago Aquino Fumara, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquino Ele já morreu na minha vida, velho Eu não perdo Alô Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Da manhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório mais gostoso do Brasil Um maravilhoso Mas espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Tá despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O que você é de verdade? O que você é de verdade? Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E sua mãe só chora Governo a Juliana Levando as alianças Só de olhado nervoso Pressando 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse caixamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É pra sempre Largado Eu sou o Mário Sertez moral O Pernas de Juliana Levando as alianças Só de olhado nervoso Pressando 18 por 8 Se tomas de quem ama Se tomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse caixamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse caixamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É pra sempre Esse caixamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse caixamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre Largado Se não quer nada Do que é meu Com você eu posso Começar do zero Se quer alguém Que não sou eu Me reiveto Me recrio E viro o cara certo Se você não gosta Do meu carro Meu perfume Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisa E se eu fosse Se alguém Quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente Se eu sou você Se me amaria Quem sabe um dia Você pense diferente Enxergue todo esse amor Na sua frente E sabe Que eu não mudaria nada Nada E você Quem ama Mas sempre entende Se você não gosta Do meu carro Meu perfume Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisa E se eu fosse Se alguém Quase perfeito Será que a vida Estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente Seus conceitos E me amaria Quem sabe um dia Você pense diferente Enxergue todo esse amor Na sua frente E sabe Que eu não mudaria Nada Nada E você Quem ama Sempre entende E se eu fosse Se alguém Quase perfeito Será que a vida Estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente Seus conceitos E me amaria Quem sabe um dia Você pense diferente Enxergue todo esse amor Na sua frente E saiba que eu não mudaria Nada 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 Em você Quem ama Sempre entende Quem ama Sempre entende Quem ama Sempre entende Sendo em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro E saio pra rua Saudade Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer teu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceita que essa bandeira Só minha Já tem outro É meu sonho É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer Ainda não tô pronto É meu sonho É meu sonho É meu sonho Pego meu sonho Pego meu carro Pego meu carro E saio pra rua Saudade Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer teu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Aceita que essa bandeira Só minha Já tem outro É meu sonho Meu sonho Esquecer teu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho Meu sonho, meu sonho Seita que essa pouca era só viajar de outro todo É meu sonho, meu sonho Se esquecer ainda não tô Pra te esquecer ainda não tô Pra te esquecer ainda não tô Coração desesperada Só bebida quente Por causar de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Minha titi Tá que vontade de tacar meu celular na parede Escuta aí ó Após final Dê seu recado Após final Dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após final Dê seu recado Após final Dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperada É só bebida quente Por causar de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retratos e quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após final Dê seu recado Após final Dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após final Dê seu recado Após final Dê seu recado É o que eu escuto É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Manda um beijo especial Pra galera do Uber Pra galera do Taxi Pra galera que curte o repertório mais gostoso do Brasil Um beijo Um beijo Vambora Tiago Aquino Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei Esperei um tanto Bem Você só visualizou Minha mensagem Disse nada Foi na minha conta Outra madrugada Fica em casa Sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito Ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Me guarde o converter Cala minha boca com um beijo Por Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério Quero Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto Bem Você só visualizou Minha mensagem Disse nada Foi na minha conta Outra madrugada Fica em casa Sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito Ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Quase encerrou Quase encerrou Qual a minha boca com um beijo Pensa que eu acho isso bonito Tu é Sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase ser o que vale o cobertor Cala minha boca com um beijo, amor Sabe que é tudo que eu desejo, amor Arrebenta aí, gola, percussão, bora meu raste Pilequim, pega a nova do Pilequim, um beijo Em nome de Oif Provações, a produtora do sucesso, bora meu Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Eu não sou de me entregar, mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora, o que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sem lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você, eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora, o que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sem lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você, eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Oh, te amo, que true Tchau Keeper Tchau Keeper E essa daqui É mais um sucesso do Tchau Keeper Hoje eu acordei postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei É, das minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianto o pai tá onde? Se o coração tá alfa há muito tempo Seu prejuízo tá bem, mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí Do que adianta o pai tá onde? Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi? Vou ficar off e aceitar dormir Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianto o pai tá onde? Se o coração tá alfa há muito tempo Se o prejuízo tá bem, mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí Do que adianto o pai tá onde? Se o prejuízo tá alfa há muito tempo Se o prejuízo tá bem, mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí Do que adianta o pai tá onde? Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi? Vou ficar off e aceitar dormir Vambora ver O Zimara de Jacobina Um beijo Mais uma que tá no repertório Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho mais lendo Lama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar salvendo Vou arriscar Pra arriscar o mal que eu ia ganhar Oh quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra Seis Nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca ir pra sempre Se é talvez Vem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra Seis Que nunca passa a vez Se é mais um lugar Se é mais um lugar E pra sempre Se é talvez Se é que não tem uma ex Beijo Esse é o dogão do que eu love Bora Minha galera da mobília Um beijo Galera da RL entretenimentos Um beijo Meu querido Robinson Toda a equipe do menor de corpo Bora Amem silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Oh, quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra Seis Nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca ir pra sempre Se é talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra Seis Que nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca ir pra sempre Se é talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra Seis Nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca ir pra sempre Se é talvez Quem é que não tem uma ex Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Quando você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Vai dar me beijar como antes Você nunca quis ficar distante Em nome de filho iPhone Essa daqui é do jeito que a gente gosta Vamos embora bem Quero te ver Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Hoje tudo é amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beijar como antes Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Ainda me beijar como antes Ainda me beijar como antes Você nunca quis ficar distante Tchacaquena 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 E vamos viver a vida Tchacaquena Tchacaquena Vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom, não sabe, 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 colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se der saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser o oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser o oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu não quero ser o oficial Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu fico com a parte boa Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto no tempo aqui Me faça o favor Melhor eu sumir Fui mais um das suas mãos Não sei se por careço ou falta de oficina Só sei que eu senti amor Pela só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pela só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Pela só eu senti amor Pela só eu senti amor Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto no tempo aqui Me faça o favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, pena só eu senti amor O que faço com os planos nos próximos anos, juro que não sei Sei que eu senti amor, pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, pena só eu senti amor O que faço com os planos nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, pena só eu senti amor Só eu senti amor Mais um sucesso! Mais um do repertório mais gostoso do Brasil Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente estava junto era bonito demais Os amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Temprê Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Não sofrem muito raro, eu preciso de atestado Foi traumático Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Não sofrem muito raro, eu preciso de atestado Solidão, pois término traumático Quando a gente estava junto era bonito demais Elogio dos amigos, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Temprê Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Não sofrem muito raro, eu preciso de atestado Foi traumático Temprê Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você Não sofrem muito raro, eu preciso de atestado Solidão, pois término traumático Temprê Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave, eu sinto falta de você É um sentimento raro, eu preciso de atestado Solidão, pois término traumático Tchego Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Doze horas e 30 minutos que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem 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 Tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos Eu sinto mais saudade que eu tô sem ninguém Mas tô bem, tô sem você, mas tô bem Não lembro que o onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o bome no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem, tô sem você, mas tô bem Tô bem, irmão Não há medo dentro da solidão Tô bagunçado de cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem, mal Agiu errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem, irmão Eu não há medo dentro da solidão Tô bagunçado de cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem, tô bem, mal Agiu errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Chega aqui no repertório mais gostoso do Brasil O Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL